Amor! Vivo, vivo, eu sou muito mais feliz. Amor! Passa o chinelo! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. oi 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 E o que a gente faz? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal.